Boa noite, pessoal. Oi, Simone. Tudo bem? Faz tempo que a gente não faz uma live, né, assim, sem ter convidado, só conversando aqui tete a tete. Pessoal, a despeito das polêmicas aí que houve, né, nas redes sociais, a gente não vai tratar aqui de nada de política partidária, assim, propriamente dita. A gente vai falar de um texto específico, né, que é um livrinho do Norberto Bobbio chamado Esquerda e Direita. O Norberto Bobbio, pra quem não sabe, é um filósofo italiano, né, um filósofo importante tanto da filosofia política quanto da filosofia do direito. E aí, como a gente tá falando muito nessas questões de direita e esquerda, então achei por bem apresentar pra vocês as definições, né, do Bob nesse opúsculo. É um livro muito pequeno que ele trabalha. E não que eu concorde com todas as definições, né, com a forma como ele põe, mas ele a põe com um certo rigor, né, próprio dos filósofos, então é importante a gente estudar, né. Então, às vezes as pessoas me perguntam alguma obra inicial, introdutória, né, quando eu tô tratando de algum autor. Claro que o mais importante é sempre a gente ler o autor propriamente dito. Esse livro do Norberto Bobbio, ele é muito curto, muito pequeno, não é uma leitura muito complicada, mas um livrinho introdutório, se vocês quiserem, é esse aqui, 10 lições sobre Bobbio, do professor Giuseppe Tosi. Porque o Giuseppe Tosi é um professor da UFPB, que é especialista no Bobbio, e aí normalmente a gente pega esses professores, né, que já se debruçaram sobre o autor, e aí é bem interessante pra ter uma ideia geral, né. Então, vamos lá, né, vamos tentar entender aqui a abordagem do Bobbio. Primeiro, ele vai tentar estabelecer uma... Primeiro, ele vai defender, aliás, que a definição de direita e esquerda, aquilo que representa não saiu, assim, digamos, de uso, que, na verdade, apesar de a definição, né, ter surgido ali na Revolução Francesa, como a gente sabe, na verdade, o que surgiu ali foi simplesmente a denominação esquerda e direita aplicada para o âmbito político, mas essa dicotomia da visão política, essa dicotomia de visão de mundo no mundo político, o Bobbio diz que já é muito anterior, né, que, na verdade, é como se fosse algo que existe desde sempre, né. Então, de fato, há uma distinta visão de mundo, né, da direita e da esquerda, eu já tratei disso a partir de outros autores, mas hoje a gente vai tratar especificamente da visão do Bobbio. Então, ele vai pedir, né, que as pessoas olhem inicialmente para essa questão de uma maneira, assim, apartidária, né. Ou seja, na verdade, isso é o que o filósofo deveria fazer, enfrentar determinados temas, né, de um modo analítico. E aí, quando a gente enfrenta esse tema da direita e da esquerda de um modo analítico, a gente já se coloca, de certa forma, em um movimento político, que é um movimento político mais crítico, né, mais apartidário, sem aquilo que o Bobbio vai chamar de espírito de parte, espírito de partido, aquela militância, aquele partidarismo. Então, é interessante que a gente tente analisar esses conceitos, né, o conceito de direita e esquerda, desse modo mais analítico. Então, ao se debruçar sobre esse tema, sobre essa questão, o que o Bobbio vai constatar, como eu já disse a vocês, é que o modelo dicotômico, ele existe, né, essa é dia, né, dessa visão de mundo, esquerda e direita, mas que o fato de existir, efetivamente, a esquerda e a direita, não significa dizer que não exista também uma, digamos assim, uma posição intermediária, né, que é aquilo que a gente chama de centro. Na verdade, existe um espectro político, né, quando a gente fala em espectro, a gente entende que há várias nuances, né, que há várias matizes dentro dessa linha que vai da esquerda à direita. E eu acho que é muito importante a gente atentar para essas nuances, né, para a gente não se perder muito nesse pensamento binário, né, como algumas pessoas falam, que enxerga tudo preto no branco, porque, na verdade, as coisas não são preto no branco, né, existe uma zona cinza aí, muito grande, que a gente precisa olhar, né. Então, quando o Bobbio vai pensar essa questão dessa zona cinzenta, que algumas pessoas chamam de zona cinza, né, do centro, a gente vai pensar essa relação entre esquerda e direita no sentido da existência do centro como uma relação de ou-ou, nem-nem ou i-i. Eu vou explicar de que se trata isso. Uma pessoa que tenha uma perspectiva mais radical, né, que tenha um pensamento político mais radical, ele vai negar, normalmente, a existência dessa posição intermediária. Então, ele vai dizer ou você é de esquerda ou você é de direita. Ou seja, o radical, ele praticamente anula a existência dessa posição intermediária, dessa região cinzenta, né, tudo preto no branco, ou esquerda ou direita. Uma outra possibilidade, né, de você se colocar nessa perspectiva centrista, digamos assim, ou moderada, digamos assim, seria o nem-nem. Ou seja, eu nem sou de direita e eu nem sou de esquerda. É como se você excluísse aquilo que é a esquerda e aquilo que é de direita e você se colocasse numa espécie de não-lugar. Você expurga os elementos da esquerda, expurga os elementos da direita e diz, eu não sou isso, nem sou aquilo. É uma práxis sem doutrina. É o que o Bob vai chamar de uma práxis sem doutrina. Ou seja, você não tem determinados princípios que balizem essa posição de centro. É simplesmente um expurgo do que seja a direita, do que seja a esquerda. Alguém está dizendo aqui é o isentão. O isentão, né? A gente tem nome pra tudo hoje em dia. E uma outra perspectiva que o Bob vai falar dessa questão do centro, é o i-i. Ou seja, você é uma posição que se nutre de elementos da esquerda e de elementos da direita numa tentativa de se apropriar daquilo que há de melhor nessas duas visões de mundo, né? E assim, pensar uma doutrina, na verdade, é uma doutrina que busca uma determinada práxis. Seria o que o Bob chamaria de uma terceira via. Bom, isso é o quê? Isso é a relação de como enxergar essa região do centro, né? Da perspectiva mais moderada, frisando algo que eu acho importante que é esse fato de que o radical, né? Ele vai eliminar essa zona cinzenta. Ou você é de esquerda ou você é de direita, né? Então, é muito interessante a forma como o Bob vai tratar uma outra díade. Por que eu tô falando uma outra díade? Porque esse livro trata da esquerda e da direita. Mas, ao tratar da esquerda e da direita, o Bob vai tratar de uma outra díade que é extremismo versus modernismo. E aí, eu acho que isso é muito interessante também, né? Essa dicotomia entre extremismo e modernismo, que não é a mesma dicotomia entre esquerda e direita. dentro da esquerda, você tem uma perspectiva extremista e uma perspectiva moderada. Dentro da direita, você tem uma perspectiva extremista e uma perspectiva moderada. Então, os revolucionários de esquerda e os reacionários de direita, ou seja, os radicais de ambos os lados, né? Eles se contrapõem à ala moderada e possuem algo em comum. O que é que esses extremos possuem em comum, segundo o Norberto Bobbio? A antidemocracia do ponto de vista político e o anti-iluminismo do ponto de vista histórico-filosófico, né? Então, veja que esse é um ponto importante, interessante para as nossas discussões, né? Então, tanto os extremistas de esquerda quanto os extremistas de direita, eles têm uma aversão à democracia como conjunto de valores e como método. Isso é fácil de você constatar. Então, você vê o discurso de um extremista de direita ou de um extremista de esquerda, você tem essa aversão pela democracia. Com a diferença de que a nossa esquerda, ela usa muito bem a retórica, né? E ela, na verdade, disfarça a sua aversão à democracia. A gente sabe muito bem disso que o pessoal da esquerda, né? Que acabou defendendo corrupto com unhas e dentes, né? Diz que estava defendendo a democracia e, assim, até hoje, o PT faz notas e mais notas reiteradas de apoio ao Nicolás Maduro, né? Que é um tirano, um ditador e dizendo que aquilo é uma democracia, né? E o Luiz Inácio Lula da Silva diz que existia democracia até demais na Venezuela então a gente precisa entender também que a gente não pode se deixar seduzir pelo uso das palavras. O que eu estou querendo dizer aqui é que, de fato, né? Na própria praxis, na própria atitude, na visão de mundo do extremismo de esquerda e do extremismo de direita, existe uma aversão pela democracia, né? Então, isso aí é facilmente constatável. Agora, a questão do anti-iluminismo era um pouquinho mais complicada porque tem uma certa nuance filosófica aí, porque o Bob vai entender como é anti-iluminista tanto a corrente de origem historicista, que é aquela corrente conservadora que vai de Hegel ao Benedetto Crote, como também a perspectiva revolucionária marxista, né? Então, essas correntes de origem historicista também seria o anti-iluminista assim como uma corrente irracionalista seja na linha de uma inspiração vitalista, seja na linha de uma inspiração religiosa, né? De cunho mais fideísta, de tradicionalista, aquela coisa toda. Então, o anti-iluminismo para o Bob é o aspecto filosófico, né? Que é comum a esses extremos, certo? Então, tanto a visão revolucionária da esquerda, né? Como a visão reacionária da direita, elas, de certa forma, não aceitam o sapériaú de kantiano, o ousa saber, o iluminismo, a coisa da razão, da racionalidade, né? Então, a esquerda, de fato, ela acaba apelando para uma racionalidade excessiva, e aí você já tem uma espécie de desvirtuamento do iluminismo, né? Que a gente poderia chamar de uma arrogância da razão e a gente vai ver que isso tem a ver com a perspectiva da visão de mundo da esquerda de uma artificialidade e a visão de mundo da direita é a de tentar restaurar uma suposta ordem natural, né? Ou de tentar sempre manter. Então, assim, fugindo um pouco agora de Bob, óbvio, mas, assim, só para vocês entenderem como é que é possível também conceber essas questões de esquerda e de direita, uma forma interessante de ver, entender essas definições é como se compreende a ordem social. Então, é possível você entender a direita como tendo uma compreensão da ordem social como algo natural, né? e a esquerda como tendo uma compreensão da ordem social como algo artificial que pode ser configurada ou reconfigurada ou transformada pela razão. Mas lá no finalzinho a gente volta a ver um pouco sobre isso. Vamos tentar voltar um pouco para essa questão de modernismo e extremismo, né? Então, esse modernismo, esse aspecto mais moderado, né? Esse meio termo, ele seria gradualista, evolucionista e considera como guia para a ação a ideia de desenvolvimento, né? Que as coisas vão se desenvolvendo aos poucos. Enquanto os extremistas, né? Eles são catastróficos, né? Interpretam a história como se a história desse saltos, né? Então, é um tudo ou nada, é um negócio, assim, é muito muito de fim do mundo, né? De teorias conspiratórias. Então, essa é uma visão mais extrema, né? Enquanto o modernismo, ele tem uma perspectiva mais gradual. Sendo assim, o comunismo e o fascismo, né? Que seriam as duas extremidades, né? Dos polos, a esquerda e a direita, né? O comunismo e o fascismo que conduz às extremas consequências, os traços salientes das ideologias respectivamente de esquerda e de direita se excluem mutualmente, mas tem um inimigo comum, que é a democracia formal, com suas regras que permitem a alternância entre a esquerda e a direita, né? Então, qual é o inimigo comum da perspectiva radical da esquerda e da perspectiva radical da direita ou, sei lá, do comunismo e do fascismo? É a democracia, né? São os valores democráticos, a democracia formal e tudo mais. Então, vamos voltar aqui para essas definições de esquerda e de direita, entendendo que se trata o quê? Se trata de uma composição dicotômica do universo político, né? Então, vamos tentar agora chegar a definições. Como é que o Norberto Bobbio vai chegar a qualificar, né? Essas duas definições de esquerda e direita. Primeiro, ele vai falar sobre dois autores que ele vai criticar, né? Ele cita no livro dele um autor que eu não conheço, mas que deve ter sido lá da época dele com o Francesco, que vai dizer o seguinte, aquilo que caracteriza mais firmemente a direita é a tradição e aquilo que caracteriza a esquerda é a emancipação. Ou seja, esse autor, ele vai entender a tradição e a emancipação como metas irrenunciáveis respectivamente da direita e da esquerda. tendo isso em consideração, aquilo que às vezes a gente aponta como aspectos da direita e da esquerda, como por exemplo, os binômios liberdade versus autoridade, ou bem-estar versus austeridade, ou individualismo versus anti-individualismo. Isso seria, de certa forma, secundário. Seriam valores instrumentais, né? que dependendo da época, dependendo do momento, poderiam servir ou não para esse aspecto mais importante, ou seja, para essas metas irrenunciáveis da esquerda e da direita, que seria a emancipação e a tradição. Pois bem, o Bob cita ainda uma outra autora, chamada Elisabetta Caleotti, que vai, por sua vez, entender que a direita ela se definiria pela hierarquia, enquanto a esquerda se definiria pela igualdade, né? Então, o Bob vai criticar essas duas, essas duas tentativas de definições, né? Primeiro, pelo fato de não se tratar aqui de perspectivas antípodas, né? E depois, porque tem uma certa valoração, tem uma certa carga valorativa aqui, quando você coloca, por exemplo, a noção de hierarquia caracterizando a direita, né? E não de desigualdade ou de ausência de igualitarismo. Então, o Bob ele vai preferir, né? Ele vai dar preferência à definição com base em dois critérios, que é o critério da desigualdade e da igualdade. Então, resumindo, qual é o critério que o Norberto Bobbio vai utilizar para diferenciar a esquerda da direita? O critério de igualdade e de desigualdade. Então, para o Bobbio, a esquerda tem como um valor muito importante a busca da igualdade. Mas, vamos lá. Ele faz, então, uma nota de explicação dizendo que uma doutrina igualitária é diferente do igualitarismo. E aí, eu abro aspas, né? Para citar o Bob. Uma coisa é a doutrina igualitária ou um movimento nela inspirado, que tende a reduzir as desigualdades sociais e a tornar menos penosas as desigualdades naturais. Outra coisa é o igualitarismo quando entendido como igualdade de todos em tudo. O que é que o Bobbio está querendo dizer com isso? Está querendo dizer que, de certa forma, é muito reducionista você dizer que todo mundo que é da esquerda quer que todo mundo seja igual em tudo, que não se trata disso. Se trata de você tentar diminuir a questão das desigualdades, né? E levar isso como uma pauta muito importante. E, de fato, a gente tem que reconhecer que a perspectiva da direita ela entende a igualdade no sentido mais mitigado, seria a igualdade perante a lei. Vocês podem notar que quando você fala em combater a desigualdade social é um tipo de discurso que os liberais não gostam, né? Eu mesmo já me contrapus a alguns amigos liberais assim, numa boa, porque eu acho importante a discussão sobre a questão da desigualdade social, né? Mas quando você fala em combate à desigualdade social é como se você já estivesse dentro do discurso da esquerda, porque para os liberais você precisa falar de combate à pobreza e não de combate às desigualdades sociais. Mas isso é uma vertente do liberalismo, porque o liberalismo é algo muito amplo, né? Então você pode, por exemplo, pegar um liberal, um filósofo muito importante como John Rawls que ele vai pensar a questão da justiça como equidade. Ao pensar a justiça como equidade, ele vai pensar efetivamente na questão distributiva. A questão distributiva tem um peso. Então Stuart Mill também é um cara que é preocupado com essas questões sociais, né? Então assim, entender que o liberalismo não é só Mises, não é só Hayek, não é só a escola austríaca, não é só a escola de Chicago. Liberalismo é algo muito maior do que isso, né? Mas voltando então para a nossa discussão do Norberto Bobbio, ele vai tomar a igualdade como critério para distinguir a esquerda da direita e ele vai tomar a liberdade como critério para distinguir a ala moderada da ala extremista. Então olha o que o Bobbio está fazendo, ele está pegando essas duas noções de igualdade e de liberdade para poder estabelecer um certo espectro das doutrinas e dos movimentos políticos. Então vamos lá. A partir dessas duas noções de igualdade e de liberdade, o Bobbio vai caracterizar as doutrinas e os movimentos políticos da seguinte forma. A extrema-esquerda seria o que? Seria um movimento ao mesmo tempo igualitário e autoritário dos quais o jacobinismo é o exemplo histórico mais marcante. Então vamos lá. A extrema-esquerda é um movimento igualitário, né? E também autoritário. Ou seja, não dá espaço para a liberdade. A centro-esquerda seria para o Bobbio um movimento simultaneamente igualitário e libertário, né? Buscaria essa igualdade, essa igualdade social, mas daria margem para a liberdade. E o Bobbio vai dizer que como centro-esquerda você pode compreender todos os partidos sociais democratas em que pese suas diferentes prácticas políticas, né? Então todos os partidos sociais democráticos seriam esses de centro-esquerda. Já a centro-direita, né? Para o Bobbio seriam as doutrinas e os movimentos simultaneamente libertários e inigualitários, né? Então dá espaço para a liberdade, mas não teria essa busca da igualdade como um valor muito importante. Nessa centro-direita, o Bobbio vai afirmar o quê? Inserem-se os partidos conservadores que se distinguem das direitas reacionárias por sua fidelidade ao método democrático. Ou seja, os partidos conservadores, eles são fiéis ao método democrático. Significa dizer que um conservador não é um extremista. Veja, que lá quando a gente estava começando a nossa discussão, a gente viu que os radicais, o que os aproximavam era a ausência de apreço pela democracia. Então, um conservador não é um radical. Um conservador estaria nessa centro-direita, né? Que tem um apreço pelo método democrático, né? Tem um respeito pelo ideal de igualdade, mas se prende a um igualitarismo mínimo. Que igualitarismo mínimo? Aquela igualdade perante a lei, né? A isonomia, né? Igualdade perante a lei. Então, essa seria a perspectiva conservadora. E a extrema-direita, pra fechar aqui essa abordagem que o Bobbio faz, seriam as doutrinas e os movimentos antiliberais e anti-igualitários. Então, vocês vejam que o Bobbio criou esse espectro político a partir dessas noções de igualdade e de liberdade e ele mesmo reconhece que tem lá suas limitações porque ele está se baseando apenas em dois critérios, né? E a gente sabe que a questão política ela é cheia de nuances, ela é cheia de sutilezas e uma coisa que eu tenho percebido que eu acho que é muito importante é a gente começar a ver a sutileza das situações. A gente analisar os casos concretos, como as coisas se apresentam pra gente, né? E não ficar com aquela coisa bitolada, fechada, né? Aquele pensamento assim muito limitado, muito reducionista, baseado em chavões, em categorias de pensamento assim que não nos deixam pensar efetivamente, né? Então, para Bobbio, resumindo, o igualitarismo é uma característica distintiva da esquerda, mas como eu já falei, seria simplório achar que a esquerda deseja eliminar todas as desigualdades ou que a direita, por ser mais inigualitária, desejaria conservá-las todas. Então, não é bem assim, né? Só uma questão de foco, né? O foco da esquerda estaria nessa igualdade, né? O foco da direita estaria mais na liberdade, né? Na verdade, nessa direita centrista, né? Ou nessa direita liberal. Agora, um aspecto que eu acho interessante, que o Bobbio também chama a atenção, né? Apesar de ser um cara que acaba no final se colocando de certa forma mais à esquerda, mas ele tem muita lucidez para perceber um ponto que eu acho bem importante. É que uma das características principais da esquerda é o artificialismo. O que é que significa esse artificialismo? Ora, quando o igualitarismo ele toma essa busca da igualdade como a sua bandeira, né? O que é que está por trás disso? É que o igualitário ele tem a convicção de que a maioria das desigualdades que ele julga injustas são sociais. E se elas são sociais, elas são elimináveis. Então, há sempre uma ideia na esquerda de que é possível modificar, né? É possível transformar. Então, a noção de natureza para a mentalidade esquerdista ela não encontra muito espaço. Então, vamos lá, repetindo, há no igualitário a convicção de que a maioria das desigualdades que ele julga injustas são sociais, portanto, elimináveis. E há no inigualitário a ideia de que muitas desigualdades são naturais, portanto, inelimináveis. Deixa eu tentar mostrar para vocês isso, assim, a partir de exemplo de outro autor. Por exemplo, um autor liberal, o Hayek. O Hayek vai dizer o seguinte, ó, você pode dizer que o capitalismo, a ordem capitalista, a ordem de mercado, a ordem espontânea, ela não tem como resultado o mundo mais justo possível. acontece que o natural dessa ordem, por ser espontânea, é justamente gerar, assim, não é que gera injustiça, é que não há uma perspectiva moral inerente a ela. Tipo assim, se o capitalismo é injusto, isso não se deve a nenhuma maldade, a nenhuma propósito, há nenhum artifício, digamos assim, é algo próprio da ordem espontânea, digamos assim. Então, a tentativa de você intervir no mercado para tentar estabelecer essa igualdade material que seria mais justa, eliminaria a própria possibilidade de geração de riqueza. Isso é o quê? Isso é uma perspectiva de direito, uma perspectiva liberal, que acha que não tem como você mexer na ordem de mercado sem comprometer a própria ordem espontânea que gera a riqueza e tudo mais, né? Então, por isso que prega a não intervenção do Estado, o laissez-faire e tudo mais. Só estou mostrando isso para vocês entenderem que a mentalidade da esquerda é diferente. É como se fosse possível eu estabelecer uma ordem mais justa e tudo mais, como se isso não fosse algo natural, mas fosse algo simplesmente social que seria possível reverter, né? Só para a gente entender que não é só a questão de maldade, a esquerda é mal, a direita é boazinha ou o contrário, não é isso, né? É a questão de estrutura de pensamento. Então, a esquerda, ela não cede sequer diante das flagrantes desigualdades naturais, as quais não podem ser atribuídas à sociedade. Então, olha só, que interessante, a esquerda não cede sequer diante das flagrantes desigualdades naturais, o Bob não falou nada disso que eu vou falar agora, não, mas eu estou só fazendo um adendo. Pensa na questão da ideologia de gênero, que nem existia no tempo do Bob, mas assim, o que é a questão da ideologia de gênero? É você levar essa negação da natureza ao extremo absurdo, assim, ou seja, tudo, tudo, tudo pode ser transformado pelo desejo humano, inclusive, a própria natureza pode ser negada, ela pode ser transformada, entende? Então, essa ideia de artificialidade, de que tudo é social, o gênero é social, veja, a que ponto chegou, né, a questão do artificialismo da esquerda. Então, veja, o Bob, ele não trabalhou com esses temas, né, porque o que a gente percebe na contemporaneidade, nesse tempo que a gente fala, é que, assim, as pautas progressistas, elas cresceram demais e elas cresceram muito nessa questão justamente da negação da natureza, né, na artificialidade. Então, julgando que tudo é social, a esquerda está propensa a querer corrigir e transformar tudo. Ora, se tudo é social, nada é natural, eu posso transformar, eu posso corrigir, eu posso melhorar, mas é justamente nessa pretensão que o liberal, né, que o cara, o cara mais à direita, como o Heike, vai ver uma arrogância, né, então tem aquela obra do Heike, arrogância e fatal, os erros do socialismo, que ele vai ver uma arrogância nessa pretensão de corrigir e transformar uma ordem espontânea, vocês estão entendendo a diferença, né, da visão de mundo? Então, julgando que tudo é social, a esquerda está propensa a querer corrigir e transformar tudo. A direita, por outro lado, está mais disposta a aceitar aquilo que é natural e aquilo que é uma segunda natureza, ou seja, o habitual, a tradição, a força do passado. Então, não tem isso, vocês já devem ter ouvido, né, a questão do conservador tem apreço às instituições, porque as instituições já foram testadas, né, fala no valor do hábito, no valor das tradições, né, aí família, aquela coisa toda. Por quê? Porque tem um apreço à natureza, tem um apreço a essa segunda natureza, que é aquilo que foi formatado pela experiência humana, né? Então, você vê aí dois traços distintos da visão de um mundo da esquerda e da direita, né? Mas vamos lá, continuando. Para tratar, então, de um igualitarismo extremo e de um inigualitarismo extremo, o Bob, ele usa dois filósofos como referência, né, desses extremos, e eu concordo muito com esses exemplos que ele usa, é o Rousseau e o Nietzsche. Então, o Rousseau seria o filósofo, né, é que no seu discurso sobre a desigualdade, né, no seu famoso discurso sobre a desigualdade, ele parte da consideração de que os homens nascem iguais, mas são tornados desiguais pela sociedade civil. Ou seja, ele acha que a sociedade corrompe o homem, né, o bom selvagem, o homem natural, e que a a partir dessa desigualdade perpetrada pela sociedade civil, é que começam todas as mazelas aí da sociedade. O Nietzsche é o contrário, ele parte do pressuposto de que os homens são, por natureza, desiguais e que apenas a sociedade com sua moral gregária, com sua religião da compaixão e da resignação podem fazer com que se tornem iguais. Então, o Nietzsche, ele gosta dessa natural diferença, né, entre os indivíduos e ele critica o igualitarismo democrático. Inclusive, ó, tem muito discursinho por aí de militante da extrema-direita que não quer se dizer que é de extrema-direita, porque diz que extrema-direita não existe, mas que critica o igualitarismo democrático. Isso é um discurso nietzschiano e quer queira quer não, apesar da grandiosidade do pensamento do Nietzsche, o Nietzsche foi um filósofo que, de certa forma, influenciou bastante o fascismo, tá? Assim, eu li muito Nietzsche, conheço a obra do Nietzsche, sei que a gente não pode julgar a obra do cara pelo que fizeram da obra, mas efetivamente houve uma influência e há elementos da filosofia do Nietzsche que foram apropriadas pelo fascismo, né? Então, essa crítica ao igualitarismo democrático, cuidado, cuidado com esse tipo de coisa, né? Porque discurso de gente inteligente é perigoso, né? Então, mais importante do que o intelecto é a bondade do coração, então é o caráter, então vamos ficar atentos para discursozinho de gente muito inteligente, muito culta, né? Que critica o igualitarismo democrático, porque o que é que eles estão defendendo, né? Para além do igualitarismo democrático. Mas voltando, foi só uma digressão. Onde Rousseau vê desigualdades artificiais a serem abolidas e condenadas, Nietzsche vê uma igualdade artificial a ser execrada na medida em que tende a eliminar a benéfica desigualdade que a natureza desejou que reinasse entre os homens. Então, Rousseau e Nietzsche seriam dois filósofos que exemplificariam essas duas tendências radicais de igualitarismo e de inigualitarismo, né? Então, aproximando-se do final, né? Dessas considerações do Bobbio, ele vai se se colocar como um cara mais à esquerda, embora tenha uma história da qual ele se envergonha muito na juventude dele, que ele foi preso muito cedo, porque ele cresceu no regime fascista, né? Ele é da Itália e tudo, e quando ele foi preso, ele acabou fazendo uma carta para o Dut, né? Dizendo que assumia o fascismo e tudo mais para poder ser solto e voltar para a cátedra, para a cátedra dele, e aí ele se arrepende dessa coisa toda, mas enfim, são as vicissitudes de um intelectual que viveu numa época muito conturbada, né? Mas ele se define mais à esquerda, embora critique firmemente as utopias que buscam a igualdade por meio da supressão da liberdade, que obviamente resulta em totalitarismo, né? Então, ele é um cara que preza muito a liberdade e compreende que o valor a ela atribuído é também pedra de toque para distinguir posturas políticas moderadas e posturas políticas extremistas. Então, pessoal, de uma maneira assim muito sucinta, eu apresentei para vocês uma obra do Norberto Bobbio chamada Esquerda e Direita, Razões para uma Distinção Política. Eu recomendo para vocês a leitura desse livro, quer vocês se considerem como alguém de esquerda ou de direita, é legal para vocês terem elementos para entrar no debate e como eu tenho falado em lives, como eu tenho escrito, eu acho que chegou o momento de a gente sair um pouco do radicalismo, inclusive do radicalismo do discurso e a gente prezar mais o diálogo. Eu sou uma pessoa que acabo me posicionando às vezes de maneira muito firme e isso gera alguns embates e tudo, mas eu entendo que a democracia ela é esse espaço de debate, mas de debate que respeita a pluralidade de ideias e que não quer calar o outro, então eu tenho realmente uma aversão a quem tenta calar o discurso alheio, então seja com rótulos, seja com xingamentos, seja com pressão psicológica, com intimidação, então assim, comigo isso não funciona, tá certo? Não funciona, não funcionou em 2018 quando a esquerda tentou me calar, não vai funcionar em 2020, a direita tentando me calar, então assim, eu vou continuar estudando, eu vou continuar aprendendo, eu vou continuar expondo aquilo que eu vou aprendendo para quem tiver interesse, né, e é esse o trabalho que a gente tenta fazer. agradeço muito aí a presença de vocês, dá uma olhadinha aqui nas mensagens, onde aconteceu o curso de filosofia política? Querida, é o seguinte, vai, eu vou gravar agora o último módulo do curso que está sendo vendido pelo Mises, então provavelmente daqui a uns dois meses vai abrir, vai abrir o carrinho de vendas novamente desse curso de filosofia política, tá certo? Então é só acompanhar minhas redes sociais que assim que estiver liberado eu vou divulgar, com certeza, e também estou preparando um outro curso por outro instituto e eu vou divulgar assim nas minhas redes sociais. Alguém dizendo, só falta falar que o Partido Social Nacionalista dos Trabalhadores era de extrema direita. Olha, essa discussão de que o nazismo não era de direita, gente, outro live, tá, outro live sobre isso que é meio complicado, né? É isso, pessoal, então abraço pra vocês, obrigada por ter participado, um beijo, Deus abençoe a todos.